Eu sou o doutor Lucas! Oi, eu sou o doutor Lucas! E olha só, hoje a gente está no meu consultório! Vamos! Vamos logo! Vai! Para de fazer drama! Vamos! Pessoal, o que está acontecendo aqui? Você sabe o que está acontecendo? Está tudo bem! Eu só quero sair logo! Vem logo aqui! Doutor Lucas, a gente tem um problema! O Chase, das últimas vezes, ele está escutando muito mal! Ele não consegue nem escutar o comando do nosso time! Isso é muito importante! Está tudo bem com minha barriga! Eu não preciso tratar nada! Está vendo? Eu nem tenho nada aqui! Barriga? Hum, pelo visto, ele não está conseguindo escutar direito! Hum, Chase, e o que você tem para falar sobre isso? Você realmente não está escutando bem? Ah, eu estou escutando bem! Da última vez, eu até ajudei o pessoal na casa! A casa estava caindo e eu consegui ajudar todos eles! Hum, tudo bem! Então, vamos examinar o Chase! Vem aqui, Chase! Hum, ah, ah... Eu não estou conseguindo ver direito! Eu vou precisar ver mais profundo! Com esse equipamento, eu vou conseguir ver bem dentro do ouvido do Chase! Ah, não! O que aconteceu? O que tem de errado? O ouvido dele está inflamado! Eu acho que é alguma infecção! Mas como que isso aconteceu? Ah, eu só sei que eu estava trabalhando naquela casa que estava caindo! Ah, mas eu não sei o que aconteceu! Ah, eu acho que eu já entendi! Em casas antigas, a gente tem mofo! E a gente também pode ter alguns tipos de vírus! O próximo teste é bem interessante! Aqui, nós temos um indicador de som! Eu vou tocar um som e o Chase vai me mostrar quanto que o som é alto ou não! Chase, é super fácil! Você só precisa mover os botões! Ah, eu acho que eu consigo! Vamos lá! É, Chase! Eu acho que vai ser o melhor pra você! É! E logo você vai ficar bom! E agora, vamos para o primeiro som! E o primeiro som é do alarme! Chase, e aí? Me fala! Você está escutando como? Ah, eu escutei... Ah, no dois! Hum, ele falou que escuta no dois! Então, eu preciso anotar! Vamos para o próximo teste! E o próximo teste é som de tambor! E aí, Chase! Como que você está escutando? Ah, eu escutei no... Um! No um? Isso é muito estranho! Vamos anotar! Ah, ele realmente não está escutando nada! É, esse som está muito alto! Ah, está alto? Vai ficar mais alto ainda! Hahaha! Vamos lá, Chase! Para o terceiro teste! Chase! Chase! E aí? Você escutou alguma coisa, Chase? Ah? Ah? Você está falando comigo? Eu não escutei nada! Ah, como assim? O Chase não escutou nada! Ah, não! Ele precisa de tratamento urgente! E para o tratamento, a gente vai precisar pingar gotas de antibiótico! Ah, agora é sim! Eu estou escutando tudo! Obrigado, Dr. Lucas! Hahaha! Ah! Tudo perfeito! Chase, você só tem que tomar cuidado com o seu ouvido! Hahaha! Ah, você está escutando esse choro? Ah, quem que está chorando? Ah, muito obrigado, pessoal! Ah, agora eu estou escutando tudo! Ah! 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 Doutor Lucas, o meu filho está com o ouvido doendo! Ele nadou na piscina, ele nadou na piscina e agora eu acho que... Ah, ele está perdendo a audição! Ah, hoje é o dia da dor de ouvido na nossa clínica! Tudo bem! Vamos verificar como que está o ouvidinho do George! Obrigado, Dr. Lucas! Obrigado, Dr. Lucas! Tchau! Tchau, pessoal! Vamos voltar ao trabalho! Ah! Ah, não! Ele também está com o ouvido inflamado! Ah, ai, que dor! Ajuda o meu filhinho, Dr. Lucas! Por favor! E para o George, a gente vai usar o mesmo tratamento! O antibiótico! George, e aí, me fala! Como você está se sentindo? Está doendo! Ah, não! Eu acho que eu já sei o que fazer! Nós vamos usar os cotonetes com o antibiótico mais forte! E agora, é só colocar no ouvidinho dele! George, e agora? Como que você está se sentindo? Ah, eu estou me sentindo melhor! Mamãe Pig, e para o George, em casa, você vai dar mais esse remedinho! E dessa forma, ele vai ficar muito bem! Ah, tudo bem, Dr. Lucas! Muito obrigada! Tchau! Tchau, Dr. Lucas! Muito obrigado! Tchau! Ah, você ainda está aqui! Se você gostou desse vídeo, já deixa o like e assiste os próximos também! Eu estou sempre esperando por você no meu consultório! Tchau!